Deixa eu ouvir o Márcio daqui de Salvador Boa noite Chico, aqui é Márcio Argolo de Salvador Oi Márcio Chico, coincidência, ontem eu também estava vindo de São Paulo, de Bauru e peguei o Uber para Congonhas e passei pela rua Avenida 23 de Maio e vi nessa avenida o que você falou em algumas lives da faixa azul para motociclista Eu vi também E realmente é uma via interessantíssima para a gente que sou de Salvador e nunca tinha visto vi a possibilidade realmente dos motociclistas trafegarem sem problema num fluxo rápido, com segurança e conversando com o Uber, que também é motociclista ele falou que justamente depois que essa via a 23 de Maio foi implementada não houve mais acidentes fatais com morte nessa via Então assim, eu quero mostrar aqui a importância dessas ideias que foram postas e isso vale para várias cidades inclusive aqui em Salvador, que tem condições nós temos vias para isso para colocar essa via com segurança e isso a gente tem que cobrar das autoridades e aqui em Salvador principalmente para esse tipo de via ser colocada e é muito, muito importante Márcio, você tocou um ponto muito importante que eu vou engajar nisso que é a faixa exclusiva para motocicletas eu estava lá ontem você estava lá também e eu vi o funcionamento da moto faixa da faixa exclusiva para motocicleta cara, é uma faixa que tem uma... ela tem uma dimensão muito boa para motocicleta eu não vi uma coisa muito estreitinha não adianta as cidades colocarem moto faixa estreita, tá? não adianta nem pode porque a de São Paulo tem uma dimensão muito apropriada porque os carros eles ficam numa distância adequada e segura para o motociclista e eu vi o fluxo de motociclistas muito bom lá não vi problema eu vi que alguns motoristas de Uber e de táxi eles prestam bastante atenção no fluxo da moto faixa antes de fazer o cruzamento eu vi muito pouco cruzamento de carros nessa moto faixa porque como eles sabem que as motocicletas vão passar lá eles ficam muito mais atentos a não fazer a fechada nas motos gerando acidente mais grave então é essa a solução para as grandes cidades a solução para dar mais segurança para o motociclista a solução para melhorar o fluxo de motos e de carros melhorar inclusive toda a dinâmica da cidade inclusive porque motocicleta hoje ela gera, além de emprego ela faz com que todo o sistema de funcionamento da cidade flua melhor porque os motoboys entregam documentos, produtos as empresas precisam desses profissionais para que tudo flua mais rápido então quando uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife todas as cidades Belo Horizonte as cidades daqui do Norte, Nordeste, do Sul as capitais quando implementarem essa faixa exclusiva para as motocicletas da forma correta e não de forma abobada como eu sei que tem muito prefeito que faz ah, vamos estreitar mais para poder dar mais carro na faixa negativo tem que seguir todo o procedimento padrão de tamanho padrão, seguro tá? então prefeitos das cidades, das metrópoles principalmente daqui da minha cidade de Salvador acorda para a vida prefeito de Salvador seu Bruno Reis acorda para a vida moto faixa salva vidas além de melhorar o fluxo dar mais segurança para todos você vai melhorar toda a dinâmica do funcionamento econômico da cidade porque os motoboys eles fazem toda a economia da cidade fluir então esse é o engajamento que eu quero fazer aqui em Salvador mas também para vocês aí replicarem em todas as capitais por que eu estou falando capital? porque tem cidades menores que não compensa colocar isso porque não tem tanto fluxo mas nas metrópoles nas capitais ou numa quantidade equivalente de habitantes sim é importante eu sei que muitos prefeitos eles colocaram e implementaram as ciclofaixas muitos colocaram ciclofaixas da forma equivocada com um piso inadequado um piso que quando chove vira quiabo inclusive ciclistas que se acidentam usando essa ciclofaixa porque muitas prefeituras para ficar bonito para todo mundo sustentável inclusive aqui em Salvador o prefeito Assemi Neto que eu gosto muito dele mas ele fez uma cagada que ele botou um monte de ciclofaixa aqui em Salvador mas no piso pintado de qualquer jeito inadequadamente fez para mostrar sustentabilidade um monte de coisa mas no final das contas pintou com a tinta inapropriada inadequada fazendo inclusive em cruzamento enfim botando essa faixa gerando acidente para motociclistas porque quando chove essa pintura no piso ela vira quiabo vira sabão os caras nem ao menos pensaram tá, vamos botar ciclofaixa mas vamos botar da forma correta então é esse o meu receio prefeito para fazer bonito aí ele faz uma ciclofaixa uma motofaixa desculpa e aí pinta de qualquer jeito faz de qualquer jeito não bota na dimensão correta então a gente tem que ficar de olho tem que cobrar desses caras e tudo bem botaram ciclofaixas entupir a cidade ciclofaixa muito bom ajuda muitas pessoas que não querem gastar dinheiro vão de bicicleta beleza aqui existem bicicletários para o governo do estado fez o metrô em alguns pontos tem bicicletários achei legal tem poucos inclusive deveriam colocar mais mas agora a gente tem que olhar vocês políticos precisam olhar e gestores precisam olhar para os motociclistas que não tem faixa sofrem com o trânsito sofrem com a indisciplina dos carros e a própria indisciplina dos colegas motociclistas então quando a gente implementa uma motofaixa nas principais vias ou em toda a cidade a gente traz maior fluxo da economia da cidade menos gasto com saúde maior segurança para quem está pilotando e para quem está em todo o fluxo e disciplina no trânsito então detrans gestores políticos prefeitos façam vai ficar bonito até para vocês aí na foto até para a categoria de motociclistas eles vão bater palma para vocês que vocês estão visando aí a próxima eleição então façam os prefeitos que tiverem essa atitude de fazer da forma certa não de fazer da forma de qualquer jeito vão ter o meu apoio e dos motociclistas tenho certeza então façam implementem Salvador tem mais de 2 milhões de habitantes e não tem muito pelo contrário o prefeito ACM Neto quando fez botou 4 faixas aqui na avenida paralela o que ele fez? para aumentar as 4 para botar 4 faixas o que ele fez? ele diminuiu a distância entre as faixas fazendo com que os motociclistas perdessem por completo o corredor não tem corredor quando vocês veem os meus vídeos aqui em Salvador vocês percebem que não existe corredor aqui em Salvador aí vocês pensam os baianos não sabem andar de moto os caras não tem corredor não é não gente é porque nas principais vias o prefeito ACM Neto eu não tenho nada contra ele não tenho mesmo mas ele fez a cagada de poder mostrar que melhorou que fez que melhorou a quantidade de carros melhorou as faixas na avenida paralela não ele diminuiu as faixas pra poder aumentar a quantidade de faixas diminuiu a distância e aí nós motociclistas ó a gente se lascou não tem corredor não tem como estreitou tudo o que que ocorre? acidente na cidade estreitou mais ainda por quê? porque colocou ciclofaixa nada contra ciclofaixa mas não tem faixa pra motociclista não tem e hoje moto é um um veículo extremamente importante pra o fluxo econômico da cidade e não tem como negar isso então prefeito Bruno Reis políticos pessoal aí do sistema de gestão de trânsito faz a motofaixa aqui em Salvador vocês de outras cidades meus inscritos passem esse vídeo pra todo esse povo aí pra eles assistirem lembrando nada de pintar a faixa tá com essa tinta vagabunda e da forma errada como vocês fizeram as ciclofaixas tá isso só vai gerar mais acidente e aí Legenda Adriana Zanotto